Efraim Ribeiro, você sabia que hoje existem 62 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil? Isso significa 57% da população adulta. E tem uma lei muito importante que ela foi aprovada no Senado, é a Lei do Nome Limpo, que aguarda então a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E o principal objetivo é ajudar quem está endividado, ou seja, 62 milhões de brasileiros. E eu vou entrevistar agora o advogado Astrogiro Assunção e ele vai falar um pouquinho mais sobre essa lei do Nome Limpo, falar como vai ser, como vai funcionar essa lei no Brasil, caso seja, é claro, aprovada. Bom dia, doutor Astrogiro, seja bem-vindo ao Notícias da Boa. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse programa de grande audiência. Doutor Astrogiro, eu queria que o senhor primeiro explicasse para a gente como é que vai funcionar essa lei. É a Lei do Nome Limpo, ela vai promover uma negociação compulsória, é isso? Bem, primeiramente seria interessante a gente esclarecer três situações vivenciadas pelos brasileiros, né? Nós temos a figura do endividado, que é aquela pessoa que faz sua compra no cartão de crédito, que faz sua compra a prazo, mas mesmo assim consegue efetuar o pagamento das parcelas, né? Ele contrai uma dívida, mas consegue honrá-las. A segunda situação são dos inadimplentes, as pessoas que fazem várias compras e por algum motivo tem dificuldade de efetuar o pagamento dessas contas, atrasam, mas com muito esforço ainda conseguem efetuar os pagamentos. E, por fim, nós temos a situação dos superendividados. E é para essas pessoas, esse grupo de brasileiros, que essa lei o veio. Quem são os superendividados, que você bem mencionou aí, a enorme quantidade de pessoas que se agravou em razão da pandemia? São aquelas pessoas que já perderam o controle das finanças, ou seja, não conseguem mais de nenhuma forma efetuar o pagamento das dívidas sem comprometer a sua própria existência, ou seja, sem deixar de comprar seus alimentos, ter moradia. Então, são para essas pessoas que a lei passou a existir. E o que é que prevê objetivamente essa lei? Ela faz com que aquelas pessoas superendividadas, ou seja, que não conseguem pagar suas dívidas e nem conseguem negociar essas dívidas com os credores, ou seja, com os bancos, com as cações de crédito, enfim, com as pessoas que eles estão devendo, ele possa ir na justiça e a justiça designar, abrir um processo judicial para, de certa forma, obrigar esses credores a receber uma quantia que esteja de acordo com a capacidade, com as condições financeiras do devedor. E, para isso, a própria lei estabeleceu que o devedor pode fazer um plano de pagamento de até 5 anos e começar a pagar essas pessoas. Entendi. Então, ela vai, de fato, vai beneficiar quem está bebendo, mas, claro, que ela também tem um impacto positivo na economia, não é isso? Sim, com certeza, porque, diante principalmente do quadro vivenciado atualmente, os credores também têm interesse em receber aquilo, ainda que é menor do que o contratado, ou seja, eles podem estipular um júri de 10% ao ano, mas recebe, diante das circunstâncias do devedor, da pessoa que não consegue honrar suas contas, ele reduz isso para 2%, por exemplo, entendeu? Mas isso aí é importante destacar também, que não significa, vamos dizer, um calote nos credores. A pessoa não vai deixar de pagar o teto. O que a lei está permitindo é que se pague de acordo com as condições financeiras da pessoa que está devendo, certo? Se a pessoa tem uma dívida de 12 parcelas e R$ 500 não está conseguindo pagar, ele pode propor que essa dívida se alongue em 36 meses para ficar pagando, por exemplo, R$ 200, só a título de exemplo, mas isso tudo vai depender de uma audiência que deve existir, uma audiência de conciliação e, posteriormente, não havendo essa conciliação, é nomeado um administrador pelo próprio juiz para que o administrador ofereça uma condição de pagamento, ou seja, aí sim o devedor e o credor são obrigados a aceitá-la. Qualquer tipo de dívida vai poder ser negociada, por exemplo, dívida de lojas de varejo, contas de energia, contas de água, financiamento de carro, financiamento de casa, existe alguma restrição ou qualquer dívida pode ser negociada com essa lei? Excelente pergunta. A lei, que é bom ressaltar também, já foi aprovada no Congresso, está dependendo apenas de uma sanção presidencial, mas o que tudo indica será sancionada em breve pelo presidente da República. Mas, retornando aqui a sua pergunta, a lei só exclui desse tipo de negociação os financiamentos imobiliários, ou seja, financiamento de imóvel, e os financiamentos rurais, os créditos para atividade rural. As demais relações de consumo, como água, luz, as compras no varejo, cartão de crédito, tudo isso está incluído na previsão dessa nova lei. Cartão de crédito, que a gente sabe que é uma das principais dívidas do brasileiro, sobretudo por conta da taxa de juros, que é uma bola de neve. Você não consegue cartão de crédito, isso vira uma bola de neve, e, sem dúvidas, é uma das principais dívidas do consumidor brasileiro. Uma outra pergunta, doutor Astrogiro, é se tem o mínimo do que pode ser negociado. De repente, vamos aqui fazer hipoteticamente, se a minha dívida é 10 mil reais, por exemplo, existe um percentual mínimo do que eu tenho que pagar de parcelas mensais, ou isso realmente vai ver cada caso daquela pessoa endividada e tentar realmente encaixar isso no orçamento dele? O mínimo que você vai pagar é o valor que você está devendo. Ou seja, se você contrair uma dívida de 10 mil, você vai dividir, no mínimo, essa parcela de 10 mil, esse valor de 10 mil em várias parcelas. O que a lei permite é alongar o prazo e reduzir os juros, mas aquele valor inicial que você contratou, aquilo ali, você não pode deixar de pagar, porque é o mínimo que você pode pagar. Aquilo que você pegou, você tem que pagar. Então, não tem desconto, o que existe é um parcelamento. Não, vai haver o desconto, mas em juros e multas. Sim. Não no valor em si do débito. E hoje, você pode ver que você contrai uma dívida, num cartão de crédito de 5 mil, em 10 meses essa dívida já está a 12 mil, 13 mil reais. Então, esse débito de 5 mil, que é o débito original, esse aí é o mínimo que você pode pagar. Já esses outros 5 mil reais, que é juros, multas, outros encargos, isso aí sim, é que será reduzido para justamente garantir a esse consumidor uma sobrevivência, para que ele possa também viver, morar, se alimentar, para ele não comprometer o mínimo da sua existência. E a partir da negociação, quanto tempo depois o nome já é tirado da lista de nome sujo? Então, é um tema importante também, porque a partir do momento que é implementada essa negociação, automaticamente o nome do consumidor já é retirado, deve ser retirado de qualquer cadastro de inadimplência. mas, em compensação, o consumidor, o brasileiro, vai ter que continuar efetuando o pagamento das parcelas, honrando o pagamento das parcelas, porque aquilo ali se transforma, vamos dizer, em uma outra dívida, uma dívida mais acessível para o consumidor, para que ele possa efetuar esse pagamento com essas vantagens, o seu nome ser excluído do cadastro de devedores. Para que esse nome saia da lista de inadimplentes das empresas, da Serasa. Isso é uma boa estratégia, uma estratégia que não é prejudicial para o próprio consumidor. E a outra coisa, outra questão, a gente vê muitos dos Estados Unidos reportarem que fulano e tal pediu falência pessoal. Aqui, porque os credores pediram que ele fizesse isso. No Brasil, tem essa norma legal que os credores peçam que uma pessoa fique como falida? Boa observação, Efraim. Em relação à primeira situação, a lei pensou também nesse aspecto. Muita gente age de má fé, contrai uma dívida e espera passar esse prazo que você citou, para depois tirar seu nome, seu nome ser retirado do órgão restriu de crédito e continuar fazendo novas compras. Mas a lei também tratou desse assunto e ela só vai beneficiar aquelas pessoas que agem de boa fé. Vai ser feito uma análise da situação, verificar se na época que aquela pessoa fez a contratação, ela realmente podia fazer, se ela tinha renda, para justamente evitar essas situações. A pessoa se endivida, fica super endividada, não consegue pagar nada por livre e espontânea vontade e espera decorrer algum prazo, para depois voltar ao mercado e fazer novas compras. Então, essas pessoas, Efraim, não vão poder se beneficiar. E em relação à segunda situação, essa lei, ela não implica, o que você disse aí, na insolvência civil, ou seja, a falência entre asso da pessoa é física, como ocorre na empresa, né? Ela apenas garante uma negociação entre as partes. Mas por que nos Estados Unidos tem essa legislação? Aqui não. Eu vejo que muitas vezes, algum artista que é famoso, aí enfrenta dificuldade, os credores pedem para que ele seja uma pessoa falida. Aí eles entram com a ação na justiça, aí eles reconhecem as justiças que estão falidas, não podem mais fazer nenhuma compra. Isso. Aí depende de cada legislação, né? Lá nos Estados Unidos é uma outra ordem jurídica. Mas aqui, em relação a essa lei especificamente, ela não trata da insolvência civil, da falência da pessoa natural, né? Do ser humano e não da pessoa jurídica. Essa lei, ela não aborda esse tema. Mas, como você também disse, em outros países há realmente essa figura da insolvência, da falência, vamos dizer, na linguagem mais simples, da pessoa física. Ok, doutor Astrogildo, muito obrigada pelas suas explicações. Doutor Astrogildo falou aqui pra gente sobre a lei do novo, desculpa, do nome limpo, que foi aprovada pelo Senado e aguarda a sanção.